Música São 10 horas e 50 minutos na capital amazonense, um bom dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, obrigado pela sua audiência. Vou antes de dar o bom dia pra Márcia Lasmar fazer uma pergunta. Marcinha, tire-me uma dúvida, a curiosidade matou o gato ou o rato? A curiosidade matou o gato, o Júnior, não? Ele é, ele agora é curioso. Continua vivo. Continua vivo o gato Júnior? Sim. Eu acho que matou o gato, não mata o gato, não mata o rato. Eu não sei. Não, o todo fofoqueiro é curioso. Estão dizendo que o gato Júnior não é curioso e sim fofoqueiro. Mas eu acho que ser fofoqueiro é um pré-requisito pra trabalhar em televisão muitas vezes, né? Tem, tem que ser fofoqueiro pra poder saber a notícia, né? Tudo bem, bom dia. Tudo bom, Amaral? Tem alguma coisa assim? Não, é só me dar a saber. Fiquei apenas curioso antes do programa entrar lá. Eu acho que matou o gato, eu acho, né? Vamos matar o gato porque a curiosidade... E mantém o rato vivo? Não, eu não ia matar o rato então, né? Mata o rato, pronto. Bom dia. Bom dia, Amaral. Bom dia a você que está aí do outro lado. Um ótimo dia pra você que está acompanhando a partir de agora o programa da Comidade. Sempre recheado com muita informação, com muita alegria, porque a gente faz o programa com muita felicidade pra você que está aí do outro lado. Um beijo pra mandar. Imaginei o programa agora no formato de um bolo, sabe? Recheado assim, com várias camadas de creme, morango... Com chocolate, banana frita. Tem um outro, né? Aquele creme chamado... O colega não faz o que eu estou na dieta. Creme brûlée? Pâtissier. Esse eu não conheço. Esse eu não conheço. E a gente tem um beijo... Por falar em bolo... Por falar em bolo... Vamos mandar um beijo muito especial. Primeiro, quero mandar um beijo pra Heloísa. A Heloísa, Amaral, é o seguinte, a Heloísa é filha da Nete. A Nete de vez em quando vai lá em casa me ajudar, me socorrer. A Nete. A Nete. Alô, Nete, obrigado pela audiência. E a Nete conta as histórias da Peppa. A Nete, da Heloísa, que a Heloísa é apaixonada pela Peppa. A Heloísa é filha dela de 5 anos. Como é, Ivan? É Peppa. O Ivan tá corrigindo aqui. Quando tem criança, se casa, você sabe, né? Aí diz que a Nete, o marido tá chegando do trabalho, a Nete tá com a casa toda bagunçada, e a Nete fala, corre, vamos arrumar a casa que o marido tá chegando. A Heloísa vai lá dentro, pega a boneca, a Peppa, põe no sofá e diz, pronto, mamãe, já fiz minha parte. O resto é com a senhora. É uma graça, bichinha, né? E a netinha, hoje, pede beijos para a Heloísa, filha dela. Heloísa, um grande beijo pra você e pra Peppa. Mande um beijo especial pra nossa querida Gui de Formosão, que faz aniversário hoje. E o Japinho, você sabe, tá em festa. O Japinho! O Japinho tá em festa, meu reduto! Gui, Gi! Eu vou te dar uma garrafa desse tamanho de leite caramelizado que eu vou encomendar pra você. Meu Deus do céu. Dia aniversário, um feliz aniversário pra você, com muita alegria. Ingrid, famoso, produtora do programa agora, que hoje, por acaso, está de folga, né? Que coincidência, né? Nada melhor do que ela preparar aquele almoço especial pra gente, né? E fazer aquele bolo pra ser amanhã. E tentar aqueles parabéns bacanas. Só faz ligar que depois do programa a gente já vai com todo mundo, com a cambada toda pra ir pra tua casa, tá? Guinde, parabéns. Já. Então? Agora. Impresso. Agora, impresso de hoje, quarta-feira, número 1083. A gente traz pra você aí esse destaque, que ontem foi notícia também aqui no programa da Comunidade. O bebê de um ano que foi baleado durante troca de tiro, durante tiroteio, supostamente por briga de pontos de tráfico de drogas, que aconteceu ali na Zona Leste da cidade. A gente traz aqui pra você no bairro novo e, infelizmente, aí o bebê está muito mal, apresenta grande risco de morte aí, respira por ajuda de aparelhos. É o destaque do nosso Agora Impresso de hoje, que traz muitas outras informações, tudo o que te interessa, por 50 centavos, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, inclusive os horários dos cinemas pela cidade. Vamos aproveitar e mandar aquele abraço, aquele alô muito especial pra todos os vendedores do Agora Impresso e do Jornal em Tempo, que hoje, apesar da chuva, estavam no batente desde cedo e não deixaram o jornal molhar. Não deixaram. Olha, o pessoal é de fé e não sei qual é o milagre que faz. Corre rapidinho, depois volta, mas eles estavam todos lá, inclusive embaixo de chuva, que a gente também passou. É uma invenção moderna chamada saco plástico. Eu já vi assim, embaixo da camisa. Não, saco plástico, Marcelo Asmar. Eu já vi embaixo da camisa também. É uma tecnologia super interessante. Super interessante. Você vota o jornal dentro, não molha. E impermeável, né? Não molha nada, tá ótimo. O que pode é que agora chegue inteiro às suas mãos. Isso aqui importa, isso aqui. Outras informações você também acompanha. No portal Em Tempo, esse não molha. Mostra aí pra gente, diretor. Tá aqui, olha. www.entempo.com.br Diretor já clicou ali na edição digital do Agora Impresso. Você clica lá e tem acesso a todas as informações. Há um toque do seu tablet, celular ou computador pessoal. As informações do portal Em Tempo, sempre com o acompanhamento da nossa web rádio, a Em Tempo Online, onde tem uma programação musical muito especial, selecionada pelos nossos amigos Emí, Fadu e Lobinho, pra você que acompanha o portal Em Tempo, ao mesmo tempo em que escuta boa música. Boa música. E tudo isso você encontra no nosso portal Em Tempo, que também traz ali as edições anteriores, do nosso jornal Em Tempo e do Agora também, pra você que quer ficar informado e saber quais são os segredos do copo. Posso te fazer uma pergunta antes da gente trazer os destaques hoje do programa da comunidade? Diz uma coisa, esse topete foi inspirado em alguém? E você, sempre. Suspentei desde o início. Eu não preciso, só vou dizer essa vez, toda vez que eu aparecer com o topete, pode ter certeza que foi uma homenagem a Amaral Augusto. Mas ficou muito melhor que o meu. Não, não ficou não. Não, porque esse aqui eu não posso nem mexer minha cabeça pra ele sair do lugar. E o teu não, tu tem essa flexibilidade. Aqui até meia-noite ele tá do mesmo jeito. Ainda levantei aqui, ainda fez a voltinha ali, ó. Deixa eu te falar uma coisa, esse topete também é uma homenagem à Alessandra, que faz um brigadeiro delicioso, ela tá assistindo a gente ali no Master, na coordenação do Master e comercial ali. E a Alessandra merece esse beijo especial, porque o brigadeiro, olha, pode faturar, Ricardinho? Pensa num brigadeiro gostoso, que sempre vem acompanhado de uma empada. Empada de frango com catupiry. É o brigadeiro com empada? Ele tá falando, pô, de coisa, não peguei nada, me ajuda. Eu também não ouvi nada do que ele falou. Vamos aos destaques de hoje do programa da comunidade. São 10 horas e 57 minutos, você que tá aí do outro lado vai acompanhar hoje, na ronda policial do programa da comunidade. Na zona norte da cidade, o homem reage à abordagem policial e é morto. Ele fazia um moto-taxista de refém. Isso aconteceu depois de uma troca de tiros com a polícia, que ao abordá-lo foi recebida a balas, Marcia Lasmar. E a gente vai trazer ainda também do Mauazinho, dessa vez, o homem é preso com drogas, armas e munições. É um colombiano, Amaral, que foi abordado pela polícia depois de estar todo nervosão e tudo, e a polícia acabou descobrindo que ele, na realidade, vendia drogas. Uma grande quantidade de entorpecentes ainda foi revelada por ele em uma casa. Estava escondida uma grande quantidade de maconha e cocaína, além de balança de precisão. Ele estava armado com um revólver Calívia 32 com munições. E a gente vai trazer informações do Armando Mendes, onde um homem é morto a tiro em frente a um mercadinho e pode ser mais um caso de acerto de contas pelo tráfico de drogas. Homens pararam em uma motocicleta e dispararam várias vezes contra ele. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga mais esta execução que pode ter ligação com o tráfico. E a gente vai trazer ainda novas regras para o transporte alternativo desagrada categoria. E, mais uma vez, um impasse, Marcelo Asmata. Você sabe esse ônibus aí? O executivo. Além dele, existem outros transportes alternativos na capital, como o mototáxi, como também o alternativo, aquele branquinho, o laranjinha, que passa ali na região da Zona Leste de Manaus e que hoje já não encontra mais limites. A gente observa eles rodando por toda a parte. Pois bem, para disciplinar esse tipo de transporte, que existe uma licitação e novas regras. Mas, como sempre, você sabe disso. Aquilo que vem e que causa mudança, causa também descontentamento. Daqui a pouco a gente vai explicar mais esta situação que cerca o transporte da capital. E a gente vai trazer a denúncia da comunidade que vem do Jorge Teixeira na Zona Leste. Dessa vez, Amaral, a reclamação é sobre as péssimas condições de infraestrutura de uma escola pública. E toda essa ocorrência aí tem preocupado os pais e os alunos. A buraqueira que a gente via nas ruas atravessou o muro da escola e agora está na quadra poliesportiva. Eu fico imaginando do lado de dentro, onde a nossa equipe não conseguiu entrar. Mas, daqui a pouco, a gente vai mostrar os detalhes sobre isso e a reclamação de pais e alunos com relação a mais uma escola pública em situação precária aqui na capital. São 10 horas e 59 minutos. Fique ligado, o programa da Comunidade, o Agora, desta quarta-feira, já está no ar. Música 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 Música